Música Música Olha só que multidão Olha o papai noel Papai noel tamo trazendo balinha Maria Julia, cadê o papai noel? Vamos tirar foto de aqui Cadê o papai noel? Música 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 A Bajú impressionada no cachorro Música 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 E só neve que cai. Maria Júlia! A marchinha de Natal! Oh baby, oh baby, você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou?